Falta de estrutura e de recursos para manter trabalhos ostensivos e de investigação das polícias civil e militar, além da operação de final de ano. Foram esses os principais pontos discutidos nesta reunião no comando da Polícia Militar do Piauí. Eles estão de frente para uma crise que só pode ser minimizada com a atuação forte do secretário de administração da Fazenda e do próprio governador. Mesmo com todos esses problemas, o coronel Lídio, o delegado-geral James Guerra e o secretário Luiz Carlos acreditam numa solução. A Cúpula da Segurança do Estado do Piauí se reúne dessa forma e garante segurança a todo o Estado do Piauí. Vamos fazer em Teresina, em toda a cidade, principalmente na cidade maior, Picos, Paranébia, Floriano, Campo Maior, Peri-Piri. E em todas as cidades vamos dar tranquilidade à população para que o final de ano seja um final de ano tranquilo. Coronel, o senhor já esteve reunido com o secretário de Fazenda, de Administração, no que se refere a essa estrutura mínima, essas condições mínimas de recursos? Exatamente. Hoje mesmo eu telefonei para o secretário João Henrique e ele está nos garantindo que está conversando com as pessoas para dar o mínimo necessário para a Polícia Militar da Segurança Pública funcionar. E nós acreditamos e estamos aqui prontos para fazer o nosso desempenho, o nosso serviço, que é o policiamento ostensivo. A nossa missão institucional não leva a essa responsabilidade. Então, estamos aqui reunidos com o Comando-Geral, com o Delegado-Geral da Polícia Militar, com o Comandante da Polícia Militar, para a gente traçar uma estratégia para poder dar tranquilidade para que a gente possa cumprir o nosso papel. Se fala muito que não tem recurso, o recurso está ralo, está muito pouco para o serviço que vocês querem desempenhar. Como é que está essa preocupação? Aí é que a gente tem que ter a criatividade, né? Na fartura todo mundo é bom, agora na escassez a gente tem que mostrar a capacidade de criar e equacionar para que não haja prejuízo daquilo que nós temos que cumprir, que é o resguardar da segurança à nossa comunidade. Isso que nós estamos fazendo aqui, reunidos para poder ver como é que nós vamos encontrar uma solução de maneira racional e com responsabilidade. Não vai faltar combustível, não vai faltar uma estrutura mínima para os policiais civis, secretário? Essa parte, no que diz respeito à parte de meios, é a competência maior do secretário de Fazenda, do secretário de Administração e do Governador, é evidente. Claro que nós já entramos em contato com o secretário dessas pastas, ontem mesmo, eles estão negociando, fazendo a rodada de negociações com os fornecedores. A nossa preocupação é para que não haja essa quebra e isso é que nós estamos preocupados. Evidentemente, daqui nós estamos encontrando as saídas, a estratégia para poder garantir à sociedade o nosso papel, que é dar segurança ao povo do Piauí.